No vídeo de hoje, continuamos nossa jornada com Homero, Exíodo, Odisseu e os deuses gregos. Vamos viajar? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Legos e Letras. E no vídeo de hoje, eu gostaria de trazer para vocês algumas informações adicionais sobre a Teogonia Odisseia. Eu já fiz vídeos sobre esses dois livros, vou deixar na descrição aqui embaixo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, como eu gosto bastante desse tema de mitologia grega, eu continuei pesquisando depois de ter gravado os vídeos aqui para vocês. E existe uma plataforma de cursos online muito legal que se chama Coursera, e lá eu descobri um curso de mitologia grega. Então, antes de comentar um pouco mais sobre esse curso, gostaria de avisar que esse vídeo não tem nenhum patrocínio do Coursera, eles nem sabem quem eu sou. Mas gostaria mesmo de trazer para vocês um pouco mais sobre esse site, que ele é realmente muito legal. É uma plataforma de cursos online, a maioria deles totalmente gratuita, e você pode pagar para obter realmente um certificado e ter acesso a algumas atividades especiais. Porém, esses cursos, que são das mais diversas áreas do conhecimento, a maioria deles você acessa gratuitamente, pode assistir a todas as aulas, e são cursos realmente muito legais de universidades dos Estados Unidos, em sua maioria. Então, esse curso que eu encontrei é um curso de mitologia grega da Universidade da Pensilvânia, e adivinhem só, os dois primeiros tópicos do curso eram justamente a Odisseia e a Teogonia. Então, não resisti, e depois de ter assistido as aulas, estou gravando aqui esse vídeo para vocês com algumas curiosidades, algumas informações complementares que eu achei que seriam interessantes, coisas que eu gostei muito de aprender. Esse curso ainda vai tratar de outras grandes obras, como a Eneida e Metamorfoses, de Ovidio. Então, para os próximos vídeos, quando eu fizer a leitura dessas obras, eu já vou colocar dentro do conteúdo do vídeo mesmo as informações do curso. Então, uma coisa muito legal aqui do Legos e Letras está sendo realmente aprender bastante, porque não basta a leitura do livro, eu tenho que realmente fazer uma pesquisa a mais para trazer um conteúdo de relevância para vocês. Então, tenho aprendido demais também com esse projeto aqui do canal. Então, eu separei as minhas anotações aqui em alguns tópicos interessantes. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a escrita mesmo, né? Alguns aspectos da escrita. A Odisseia, ela faz parte de uma coletânea de poemas que é denominada Nostoi, porque ela vai, como eu comentei, ela contrata a história do Odisseu voltando da Guerra de Troia para a sua cidade natal na Ilha de Ítaca. E, então, esses poemas, os Nostoi, eles vão falar desse regresso da Guerra de Troia. Então, não é apenas a Odisseia. Interessante, né? Um outro aspecto interessante é a escolha das palavras. A primeira palavra da Ilíada é ira. E isso é muito relevante porque o tema central da Ilíada é justamente a ira de Aquiles. É um capítulo especial, um acontecimento bem pontual que aconteceu durante os 10 anos da Guerra de Troia e trata da ira de Aquiles. Então, a primeira palavra do livro é ira. De outro lado, a primeira palavra da Odisseia é homem. E homem, não no sentido genérico, mas sim como ser humano do sexo masculino. Por quê? O elemento central da Odisseia é justamente o nosso herói, Odisseu. Então, o tema central da Odisseia é um homem, que é o herói. Isso eu achei fantástico também. Uma coisa interessante também da técnica narrativa do Homero. O Homero era um grande mestre da narrativa, né? E uma técnica que ele utiliza, ele, Homero, existe aquela questão, né? Se o Homero é uma pessoa, tal, que a gente já comentou. Mas vamos tratar aqui o Homero. Que se chama... Ele trata como escrita em anel. E o que significa isso? É uma técnica que é usada em obras até hoje. Existe um momento da história em que um determinado personagem se depara com um objeto ou uma coisa, uma coisa, né? Em geral, um objeto. A história é como se ela parasse. Existe uma grande digressão feita, causada pela visão daquele objeto, daquela coisa. E depois a história retoma a partir daquele mesmo objeto ou coisa. Então, é bem interessante, porque na Odisseia tem dois pontos de destaque onde isso acontece. O primeiro ponto é quando o Odisseu chega ao Palácio dos Feaços, né? Do pai da Nausicaa. E ele para em frente ao portal. Então, ele observa aquele portal. E existe uma descrição minuciosa de como é aquele portal. E a partir daquela descrição é que o Homero vai ressaltar a riqueza, a abundância, o poder dos Feaços. Ele vai fazer uma descrição praticamente de tudo sobre os Feaços a partir da visão daquela porta. E depois que é feita toda essa digressão, Odisseu volta a cena para o Odisseu e ele atravessa a porta. Então, isso é mencionado, né? O momento que ele atravessa a porta. Um outro momento de digressão bastante interessante é mais para frente, quando o Odisseu já está em Ítaca. E uma das criadas que criou o Odisseu quando criança, ela já está idosa. Ela vai lavar os pés do Odisseu e ela vê uma cicatriz que ele tem. Nesse momento, o Odisseu ainda está anônimo. Mas é através do reconhecimento dessa cicatriz que ela vai ter uma digressão. Ela vai lembrar de como o Odisseu conquistou essa cicatriz quando ele era bem mais jovem. Uma caçada junto com o seu avô, o pai da Penélope. E como aquela cicatriz significou um rito de passagem para o Odisseu de menino para homem. E ela só a partir da visão daquela cicatriz. E aí depois, depois de toda essa digressão, conta toda essa história. Volta para a visão da cicatriz e eles discutindo e a história continua. Então, isso é bem comum. A gente vê isso em vários livros modernos. E já está na Odisseia. Muito legal, né? Um outro aspecto sobre a escrita. Já agora sobre a Teogonia. Eu creio que vocês devem até ter percebido, quando eu fiz o vídeo da Teogonia, que o Exíodo trabalha muito com listas. Existe uma lista de musas. Nossa, as Nereidas, que são as filhas de Nereu. Nossa, é uma lista extensa. E essas listas estão muito presentes na Teogonia. Então, a gente nem tenta decorar todos os nomes, porque são realmente muitos. Mas, qual é a questão das listas? É porque o Exíodo tinha um aspecto e um objetivo mais enciclopédico, de realmente compilar nessa obra tudo o que era importante em termos de mitologia. Então, vejam que interessante, né? Nem, até mesmo essas listas atendem a um propósito. Então, esses foram aspectos interessantes que eu anotei sobre a escrita. Agora, sobre mito. A primeira parte do curso, ela é bem aprofundada nessa questão do mito. O que é um mito? O mito, ele é uma mentira ou ele é uma profunda verdade? Então, o professor, ele parte por uma explicação de todo o desenvolvimento do conceito de mito na Antiguidade e na Era Moderna, de forma a nos fornecer as diferentes formas de interpretação do que é o mito, para depois, fazendo a leitura de alguns trechos da Odisseia, a gente utilizar essas formas de interpretação para verificar qual que era o objetivo, né? Ou tirar lições de alguns trechos da Odisseia a partir dessas interpretações. Então, gente, é super rico, é super profundo. Então, na Antiguidade, existem duas versões mais dominantes do que seria o mito. A primeira é do Metrodoros, que é Deuses e entidades são representações simbólicas de forças da natureza. Então, isso eu devo ter mencionado no vídeo da Teogonia, que é isso. Realmente, eles utilizam deuses para explicar fenômenos naturais. Uma outra visão é de um outro que se chama Eumeros. E, para eles, os deuses são pessoas que ganharam honra e fama eternas pelos seus feitos à humanidade. Então, essas duas visões da Antiguidade são as que prevaleceram até hoje. O professor trouxe mais algumas outras, creio que ainda outras cinco, mas as que prevaleceram foram essas duas. Depois da Idade Média, a partir da Idade Moderna, os mitos são relegados meio que à categoria de fábula, uma coisa bem irreal. Mas, com o passar do tempo, é retomado esse estudo do mito e as teorias que prevalecem são as seguintes. A primeira é que são histórias inventadas, mas que contêm uma verdade profunda subjacente. E aqui eu tenho uma observação para fazer. Eu creio que vocês devam ter assistido aqui no canal a biografia do Tolkien. E o Tolkien, ele era muito amigo do C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia. E, assistindo a um outro vídeo sobre Tolkien e sobre o Silmarillion e sobre os aspectos religiosos da sua obra, eu fiquei sabendo que foi com essa explicação de que os mitos são histórias inventadas que contêm uma verdade profunda subjacente, que o Tolkien praticamente converteu o C.S. Lewis ao cristianismo. C.S. Lewis que era ateu. Então, ele fez uma argumentação incrível em cima dessa ideia e chegou a converter o C.S. Lewis. Então, a segunda é que os mitos são histórias contadas para enfatizar alguns aspectos da sociedade que uma sociedade valoriza ou repudia. Então, eles têm uma visão funcionalista do mito. Então, para que serve o mito? Para mostrar o que uma determinada sociedade, num dado espaço de tempo, num espaço físico, num espaço de tempo, considera importante. Então, o que ela valoriza e o que ela repudia. E aqui você já foge um pouco da ideia de verdade universal. Já se passa por um aspecto bastante cultural, local, pontual no tempo também. Existe uma outra visão que é a visão estruturalista, que busca, em cada mito, encontrar molécula-chave, uma situação binária, sempre uma situação binária, relacionada à experiência biológica do ser humano. Então, por exemplo, na parte da Odisseia que o Odisseu encontrou o Ciclope, uma das questões ali que se coloca na visão estruturalista é o que é comida e o que não é comida. Porque o Ciclope devora alguns companheiros de Odisseu e aquilo causa uma grande repulsa. Ao mesmo tempo, como eu também comentei no vídeo da Odisseia, eles comem o tempo todo. Existe até aquela fórmula lá que eles estendem as mãos para alcançar as viandas. Então, comer animais é super normal, comer seres humanos não é normal. Então, aí que está uma visão mais estruturalista, colocando essa coisa binária do que é comida e o que não é comida. Isso é bem interessante também. Existe ainda uma quarta visão mais moderna, que é do Freud. E segundo o Freud, os mitos são os sonhos de cada cultura. E para o Freud, o que é o sonho? Ele tem uma obra que se chama Interpretação dos Sonhos. E o sonho para o Freud é a exteriorização de um desejo do subconsciente. Aquele desejo que a mente consciente reprime e que nas pessoas saudáveis existe uma barreira ali que se abre de forma pontual para deixar passar esses sonhos, esses desejos do subconsciente, mas com um certo filtro. Bom, então temos aqui muitas interpretações do que é mito, né, gente? É bastante conteúdo. Realmente o professor se dedicou várias aulas para explicar todos esses conceitos. Espero que vocês tenham gostado também de aprender sobre isso. Outros aspectos interessantes que eu anotei são alguns personagens e algumas curiosidades da Ilíada e da Odisseia. Então, já mencionei também anteriormente que na Odisseia um personagem muito importante que ele não aparece ali, mas ele está envolvido é o próprio mar Mediterrâneo, porque é uma história que envolve muita navegação. Então, ela traz de uma forma meio que indireta as relações que os gregos travavam ali entre aquelas ilhas, né, com aquela navegação e tudo mais. O herói, a figura do herói. Também mencionei lá que o herói tem que ter uma identidade e tal. Então, características muito importantes do herói é que ele tem que ser destemido, ele não pode fugir dos perigos, mas ele não pode ser inconsequente. E por que essa característica é tão importante? Porque ela aparece na abertura da Odisseia. Então, os primeiros parágrafos da Odisseia já falam sobre a inconsequência dos companheiros de Odisseu ao devorarem os gados que o deus Hélio tinha reputado sagrado. Então, aqueles animais foram devorados por inconsequência. Então, a Odisseia começa condenando aquilo. Então, veja, é aquilo, né, a função do mito também. De mostrar o que é valorizado e o que não é valorizado, o que é repudiado. Então, desrespeitar uma determinação de um deus repudiado. Tanto que já está logo no comecinho da Odisseia. Um aspecto importante do herói também é fazer alianças, é ser forte, sofredor, resiliente, e saber escolher quando você tem escolhas difíceis. Então, um exemplo interessante é quando o Odisseu está ali no mar, navegando, e ele tem que escolher entre Sila e Caríbeses, quando ele pode perder todos os companheiros ou alguns. Então, ele não pode evitar a morte de pelo menos alguns companheiros. E ele, sendo muito sábio, sendo nosso herói astuto, inteligente, ele faz a escolha entre duas opções difíceis. Uma coisa interessante também é sobre a composição da personalidade do herói, que importa muito a sua linhagem, o lugar de onde ele veio e o seu passado. Então, por isso que grande parte da Odisseia é dedicada à memória do Odisseu, de tudo o que ele fez por onde ele veio e tudo mais. Ainda que ele demore a se revelar com o Odisseu mesmo lá para os feaços, ele conta toda essa sua história. E isso é muito importante na construção do herói. Sobre deuses gregos, o que é interessante notar é que eles fazem diversas interações com os homens, e foi bastante legal no curso, porque o professor explicou as diversas maneiras que os deuses interagem com os homens. Então, pode ser através de sonhos, como acontece com a Penélope, pode ser através de visões, pode ser através de encarnações dos deuses, eles aparecem como pessoas reais, mas existe uma maneira de se perceber que eles não são pessoas, que não é uma pessoa real ali. Então, às vezes os personagens suspeitam que aquela pessoa que apareceu seja um deus. Isso acontece com Atena várias vezes ao longo da Odisseia. E também existem alguns sinais dos deuses. E é bastante interessante, porque na Grécia Antiga, quando uma pessoa estava conversando com outra e uma delas espirrava, significava que o que havia sido dito imediatamente antes do espirro era verdade, era um sinal dos deuses. Existem também sinais como o coaxar de um sapo, ou o voo de uma ave. Então, por exemplo, se ela voa pelo lado direito, é um sinal benigno. Então, tem vários sinais através dos quais os deuses se comunicam com as pessoas. Achei isso também bastante interessante, porque ao longo da Odisseia aparecem muitos desses sinais. E os pretendentes, eles são bem lerdos para entender esses sinais, porque eles não percebem quase nada. E eles não percebem que a coisa está ficando feia para eles. E é assim que a história continua. O Odisseu, uma coisa interessante sobre o Odisseu, é que o nome dele significa aquele que tem ódio. E esse nome foi dado a ele pelo seu avô, aquele mesmo que o levou para caçar, onde ele teve a cicatriz, que ele foi atacado e tem a cicatriz. Pois bem, sobre histórias de deuses, também tem na Odisseia um aspecto bastante interessante, que é a valorização dos bardos e dos poetas. Por quê? Porque eles preservam a memória. Então, é até interessante, porque mais para frente, no livro, vou até dar aqui a alerta de spoiler da Odisseia. Pois bem, mais para frente, quando ocorre realmente o massacre dos pretendentes da Penélope, o Telemaco pede ao Odisseu que ele poupe um poeta. E o Odisseu poupa esse poeta, por causa da função dele, realmente de memória, de valorização do passado. Bem, agora acaba o spoiler, voltamos ao normal. Outras histórias interessantes que os bardos e os poetas contam ao longo da Odisseia, elas parecem que não têm nenhuma relação com a história principal, mas estão ali. E ainda assim, as pessoas se debruçaram sobre essas histórias para chegar a uma conclusão de por que elas estão ali. Uma dessas histórias é a traição de Afrodite com Ares, porque Afrodite era casada com Hefesto. Existe também toda uma história de como que Hefesto se casa com Afrodite, que Hefesto era um deus ferreiro e ele tinha uma deficiência. Por quê? Porque quando ele nasceu ele foi jogado do Olimpo e existe todo um mito sobre como ele casou com Afrodite. E Afrodite era apaixonada por Ares e traía Hefesto com Ares. E até que num dado momento essa traição é descoberta e Hefesto forja uma malha que prende os dois e é só Poseidon que liberta. Poseidon que é o deus dos mares que liberta o casal. Eles são vistos lá nus, na cama, juntos e tal. São motivo de chacota no Olimpo e depois Poseidon nos liberta. E essa história está lá no meio da Odisseia. E por quê? Qual o motivo? Então há estudos dizendo que essa história representa o ofício do ferreiro, porque Hefesto é o ferreiro, ele utiliza o amor pela sua arte, pelo seu ofício para forjar armas para a guerra, que é a Ares, é o deus da guerra. E essas armas são, como eu vou dizer, no momento da forja, ele utiliza a água para fazer essa forja, Poseidon. É uma explicação. Uma outra explicação é para dizer que o amor e a guerra, um relacionamento entre eles vai ser sempre um adultério, porque não são coisas que andam juntas. Mas, curiosamente, da união de Ares e Afrodite nasce a harmonia. Então, do equilíbrio entre o amor e a guerra nasce a harmonia. Então são algumas explicações para essa história que está inserida na Odisseia. A partir de agora eu vou falar de uma coisa interessantíssima que eu tinha anotado no livro, quando eu li, essa expressão me chamou bastante atenção, mas eu não sabia do seu alcance e da sua profundidade. Que é o seguinte, quando o Odisseu chega ao Palácio dos Feácios e ele encontra a Arete, que é a esposa do rei, a rainha, ele se joga aos seus pés e abraça os seus joelhos. E essa coisa de abraçar joelhos acontece em outros momentos da Odisseia. E é interessante, me intrigou um pouco, porque, afinal de contas, o Odisseu é aquele herói astuto, forte, incrível. Por que que logo de cara ele se joga aos pés e abraça os joelhos? Porque, na Grécia Antiga, este ato de abraçar os joelhos, ele instantaneamente dava à pessoa que o fazia o status de hóspede amigo. E aí, gente, esse ato dava início a uma coisa que se chama Axênia, que é uma hospitalidade, modelo da aristocracia. Então, também, como eu mencionei no vídeo da Odisseia, os livros do Homero, eles contêm não apenas uma história, mas também padrões de comportamento. E esse padrão de comportamento da Axênia é altamente importante. E o que é Axênia? Não é uma hospitalidade muito simples do tipo, vem aqui, vou te dar uma água, um lugar pra dormir e pronto. Axênia é uma hospitalidade exacerbada. Exacerbada. Por que? A pessoa que está recebendo esse hóspede amigo, não apenas vai dar pra ele abrigo, roupas, comida, entretenimento. Ele vai dar tudo. Ele vai dar presentes de alto valor, ele vai dar joias. Se for um rei, ele pode oferecer até mesmo a sua filha pra esse hóspede casar e herdar o reino dele. É uma coisa extremamente exagerada essa Axênia. Porque ela tem um significado maior pra quem a pratica do que pra quem a recebe. E no caso da Odisseia, isso fica extremamente evidente. Por quê? Porque o rei dos Feácios faz tudo isso pro Odisseu. Ele oferece até jogos em sua homenagem, que é aquele momento que o Odisseu tem aquela discussão, né? Sobre astúcia e dotes físicos, esportes. Ele oferece esse abrigo, ele dá muitos presentes, ele dá muito ouro pro Odisseu. Ele nem sabe quem é o Odisseu. Ele só vai saber quem é o Odisseu lá pra frente. Então, vocês vejam que esse comportamento dessa hospitalidade exacerbada e restrita, ela é muito mais importante pra pessoa, pro aristocrata que está passando, do que pra quem tá recebendo, né? Então, nem importa quem é o hóspede. O importante é praticar a Axênia. E a Axênia aparece em outros pontos da Odisseia, também num aspecto totalmente negativo, que é na figura do Ciclope. O Ciclope, ele faz parte de um grupo não civilizado, e por não ser civilizado, ele tem total desconhecimento do que seja Axênia. Então, até o Odisseu tenta ali uma hospitalidade do Ciclope, e muito pelo contrário, ele vai lá e devora os companheiros do Odisseu. Então, o Ciclope é um exemplo de como não praticar Axênia. Mais pra frente, o Odisseu, chegando a Ítaca, ele encontra o porqueiro, e o porqueiro lá, que cuida dos porcos do Odisseu, ele não sabe, né? O Odisseu chega disfarçado, e ele pratica Axênia com esse hóspede, que ele não sabe que é o Odisseu. Então, ele oferece tudo o que ele tem de melhor pro Odisseu ali. Então, não importa, apesar de ele, num primeiro momento, o Axênia aparecer na figura de um rei, ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Então, ela é um padrão de comportamento, né? Então, ela é colocada mais lá pra frente na história, praticada pelo porqueiro e o meu. E um outro exemplo negativo da Axênia é com os pretendentes. Quando o Odisseu chega ao palácio como um pedinte, eles o tratam muito, muito mal. Ele chega a ser agredido fisicamente. E isso é uma violação horrorosa aos costumes da Grécia Antiga. Então, essa ideia da Axênia, ela permeia toda a história da Odisseia. E eu tinha estranhado justamente nessa atitude de abraçar os joelhos, mas eu não sabia da profundidade, da amplitude desse significado do que seria essa hospitalidade. Então, realmente foi muito enriquecedor o curso também por esse aspecto. Outra coisa interessante é sobre a vida após a morte. Existe num dado momento da história, o Odisseu visita o Tártaro. E aqui, diferentemente da Teogonia, que retrata o Tártaro como um lugar profundo, na Odisseia, o Tártaro é apenas distante. Ele tem que viajar muito pra chegar ao Tártaro. E um aspecto bastante interessante do Tártaro, na Odisseia, é que nesse lugar não existem acertos éticos. Então, não é aquele momento em que vai ser decidido se a pessoa vai pra lá ou pra cá, dependendo do que ela fez na vida. Não. As almas ficam lá flutuando e, ao beberem sangue, elas ganham a capacidade de falar. E lá, Odisseu encontra várias pessoas. Encontra o Aquiles, ele encontra o Agamemnon, ele encontra a sua mãe. E ele encontra um de seus companheiros que morreu lá no Palácio dos Feaços e eles não viram. Ele teve uma queda e morreu. E essa alma fala pra eles, por favor, me enterrem. Então, o que o Homero tá falando? Da importância dos ritos funerários para a pessoa do morto. Então, vejam como essas mensagens são passadas pela história de forma indireta. Então, tá aí mais uma coisa que a cultura grega valoriza. A prática dos ritos funerários. Um outro ponto, nesse momento, ele encontra o Agamemnon e é nessa hora que o Agamemnon vai contar o que aconteceu com ele próprio, que ele voltou de Troia muito facilmente. Porém, ao chegar lá, ele encontrou a sua esposa com um amante e ele foi assassinado pela esposa e pelo amante. Então, fica aí também um recado pro Odisseu. Volte para a Ítaca, mas seja cauteloso. E essa cautela vai acontecer até o final da história, até o finalzinho. Não apenas da parte do Odisseu, mas também da parte da Penélope. Isso é bastante interessante também. E pra terminar, sobre a Teogonia, eu gostaria de fazer só apenas duas observações. A primeira delas é que a lâmina que é utilizada por Cronos para castrar o seu pai é feita de adamântio, que, coincidentemente ou não, né, obviamente, é a substância que reveste os ossos do personagem Wolverine. Vejam só que interessante. O nome Afrodite vem do grego afros, que é espuma. Então, como eu expliquei, ela não nasceu da espuma do mar, então o nome Afrodite vem disso. E mais uma curiosidade é sobre o sacrifício de animais, que na Grécia Antiga os gregos faziam sacrifícios, eles matavam os animais, queimavam os ossos para os deuses e consumiam a carne. E essa história de consumir a carne e deixar a pior parte para os deuses faz parte daquele mito do Prometeu. Que ele faz isso, Zeus não é enganado, ele retira o fogo dos homens, Prometeu rouba aquele fogo de volta e, por isso, ele é castigado com aquela ave de rapina que devora seu fígado. Então, pessoal, essas foram as curiosidades que eu selecionei aqui pra vocês sobre a Teogonia e Odisseia, coisas que eu aprendi nesse curso online. Espero que tenha enriquecido o aprendizado de vocês, assim como enriqueceu o meu. Então, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, porque só assim eu vou saber o quanto vocês estão gostando ou não do conteúdo que eu estou produzindo aqui pra vocês, pro canal. Certo? Então, agradeço a todos que ficaram até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí